Em sessão solena em homenagem ao Dia Internacional da Mulher realizada na Câmara Municipal, a presidente da Organização das Voluntárias do Judiciário, Maria do Socorro Ribeiro Teles, foi homenageada nesta quinta-feira. O evento, que lotou o plenário da casa, foi requerido pela vereadora Tatiana Lemos, do PLT, juntamente com as vereadoras Cidinha Siqueira e Sirlene Borba, e aprovado por unanimidade pela casa. Essa homenagem representa a valorização dessa organização que foi criada por mim há quase um ano atrás e que tem ajudado realmente muitas pessoas dentro de Goiânia e do Estado de Goiás. Eu aproveito a possibilidade para agradecer o pessoal, inclusive a família do Judiciário, que tem me ajudado tanto nessa empreitada. Olha, esse é o momento para a gente refletir o papel da mulher na sociedade, o quanto ela tem crescido, quantas conquistas têm acontecido nesses anos, né? Começou aí com a luta das nossas operárias. E eu costumo dizer assim, que a mulher sempre, na época das nossas avós, ela era mãe, dona de casa, cozinheira, e hoje nós continuamos, nós somos tudo isso. Então o que mudou foi isso. Hoje nós podemos escolher o que nós queremos ser. E isso tem feito a diferença na sociedade. Então a Câmara Municipal de Goiânia, mais do que nunca, realmente quer estar dando os parabéns a todas as mulheres da cidade de Goiânia e, por que não, do Estado de Goiás e do país também, do Brasil. Parabéns a você, que é mulher, que merece muito realmente essa homenagem. Dona Maria de Socorro recebeu homenagem juntamente com outras 42 mulheres, em razão dos relevantes serviços prestados à sociedade goiana, profissionais de diversos setores. Todas, exemplos de superação, como Dona Maria Chaves, que aos 94 anos de idade, tem na fé o segredo da felicidade e vitalidade. Que encontra na fé o segredo da vitalidade e felicidade. Eu vivo constantemente lutando pela fé, falando o amor de Jesus para as pessoas que me cercam. Então a gente luta para fazer alguma coisa que agrade a Deus e possa também beneficiar a sociedade. Legenda Adriana Zanotto